A quadra poliesportiva Dorivaldo Teles foi inaugurada em 7 de maio de 1995. O espaço funcionava para lazer, campeonatos e até ensaios de escolas de samba. Mas nos últimos anos está assim abandonada. Com alambrados danificados, pisos e faixas da quadra se deteriorando e ainda virou depósito de descarte irregular de lixo. Pedro Paulo e Maria José moram em frente à quadra, que está localizada na Travessa Joaquina Silveira, no bairro Gomes. E toda vez que saem para fora de casa, encontram essa situação. Abandono e muito lixo que é depositado pelos próprios moradores da região. Então, joguei muito a boa nessa quadra e da minha juventude. E hoje a quadra está em uma situação, uma vergonha. Os próximos moradores estão jogando lixo aqui. Limpa assim, por nós moradores ou a prefeitura, vem aqui limpar. Não foi feito e o pessoal fica no direito de jogar lixo aqui. Maria José mora há mais de 60 anos neste trecho. Ela relembra os projetos esportivos que eram mantidos para crianças do bairro. Mas há sete anos tudo foi suspenso. O aculo de sujeira também está atraindo animais peçonhentos, que invadem as residências vizinhas. Parte do alambrado foi retirado com a promessa de fazer sanitários. Mas o projeto não teve continuidade. Seis, sete anos, né, que eles fizeram a quadra aí, o grilinho da aula para os meninos da vila, né. Aí fez a outra quadra lá, acabou. Agora os outros, acho que tem direito de ficar jogando lixo aqui. Tem vez que sai até rato daqui, minhas cachorras pegando rato aí, ó. E matando. Esse rato, época de chuva, vive cheio de caramujo aqui. Aí nós temos que pegar eu, ele e a menina aqui, ficar jogando sal, tudo aqui, saco de sal. Cinco, seis sacos de sal aqui, para eles não entrarem para a casa da gente. É, dá uma melhoria, faz essa outra alambrada aqui, tira isso aí, ó. Ali tem construção, aqui fez construção, eles acham... Não custa nada pagar um carroceiro, igual eu limpo meu quintal, chama o carroceiro, ele vem e leva lá para o ecoponto, né. Não custa nada uma outra pessoa fazer isso. Mas não faz. Pagar 30, 40 conto para um carroceiro vir levar, acho que é muito. Acho melhor vir jogar aqui. Além das condições da quadra, descarte de lixo. O local está sem iluminação. Parte da fiação não existe mais. E à noite, o local fica às escuras. Pedro Paulo pede maior conscientização por parte dos moradores, para que não joguem lixo. E aguarda benfeitorias do poder público. Olha, eu acho que a prefeitura, né, deveria colocar o alambrado de novo. E tendo o alambrado aqui, não tem como ficar para jogar lixo aqui. Quando tinha o alambrado aqui, não tinha esse problema. A limpeza e modernizasse aqui, e fizesse alguma coisa com o morador que pudesse aproveitar o espaço livre que tem aqui. E aí E aí E aí